Nós temos agora nas universidades brasileiras 7 milhões e 200 mil estudantes. É um crescimento muito forte nos últimos 10 anos, nós crescemos mais de 150% a oferta de matrículas. É um esforço muito grande, porque nos anos agora recentes, é o Estado brasileiro, são as universidades federais que estão liderando essa expansão, que estão ajudando também a desconcentrar, especialmente para a região norte e nordeste, que tinha uma participação muito pequena na oferta de cursos de ensino superior. Vem crescendo também as áreas tecnológicas, as engenharias, o que é muito positivo para o desenvolvimento do Brasil. Agora, o desafio continua sendo imenso, porque nós temos 7 milhões e 200 mil estudantes nas universidades e temos no Enem 7 milhões e 200 mil inscritos. Nós temos uma outra universidade querendo entrar naquilo que é a nossa capacidade de expansão, que é uma das maiores, é a maior da história do Brasil na última década e uma das mais rápidas do mundo. Mas, ainda assim, nós temos que continuar expandindo com qualidade. Por isso, o ProUni, o FIES, as cotas, as universidades federais, para a gente continuar expandindo com qualidade. O que pode atribuir o crescimento até agora? Eu acho que o crescimento, tanto do Enem, que é uma coisa espetacular, nós somos o segundo maior exame do mundo, como da expansão forte do ensino superior e também do ensino técnico profissionalizante, porque em dois anos nós já estamos com 4 milhões e 200 mil matrículas de ensino técnico profissionalizante. Eu acho que a grande explicação é que o Brasil cresceu, está gerando mais oportunidades de emprego e os trabalhadores sabem, o Brasil precisa que eles estudem, se profissionalizem, tenham mais capacidade. E a nova geração, ela vem muito mais preparada do que a geração antiga. Hoje, os jovens de 19 a 25 anos, 17,5% aproximadamente estão na universidade. Na minha geração, só 5% concluiu a universidade. Então, o Brasil está mudando, os jovens estão vindo com muito mais estudo, com muito mais capacidade de trabalho, com muito mais profissionalismo e o Brasil precisa estudar, estudar, estudar. É isso que vai fazer o Brasil um país verdadeiramente desenvolvido. Que avaliação você pode tirar daquela comparação que se faz quando se compara o ingresso por raça, renda e cor entre 10 anos atrás e hoje? Olha, o que a gente verifica é que há 10, 20 anos atrás, os pobres não chegavam na universidade. Eram raríssimas exceções. Os negros não chegavam nas universidades. E hoje, isso está mudando. Os pobres estão chegando, aumentou fortemente a participação, mas ainda muito aquém das famílias mais ricas. E também os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil.